Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber quando a gente vai divertir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que vem ser É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A felicidade de muitos anos de vida Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Oi, dá um oi aí Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais onde estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL